Vamos iniciar a análise de uma nova questão sobre direito tributário em um concurso público, analisemos o enunciado, vamos lá. Nós temos um concurso para advogado do CRF do Paraná, realizado no ano de 2019 e o enunciado diz assim, que o direito brasileiro utiliza o vocábulo tributo em sentido genérico, abrangendo conceitos como imposto, taxa, contribuição, empréstimo compulsório e pedágio. Considerando a definição utilizada pelo Código Tributário Nacional, assinale a alternativa que não apresenta uma das características dos tributos. Bom, então nós temos uma afirmação trazida pela banca e ao final a banca diz que devemos assinalar um dos itens que não caracteriza tributo ou que não contempla-se como um requisito de tributo. Para nós passarmos a analisar as alternativas, é bastante importante que já tenhamos como um norte o artigo terceiro do Código Tributário Tributário Nacional. Por quê? O artigo terceiro ele nos revela, ele nos conceitua o que é tributo e nós vamos responder esta questão entendendo o que o artigo terceiro nos diz. Mas antes disso, vamos para as alternativas. Acompanhe comigo, vamos lá. Alternativa A diz que não faz parte do conceito de tributo, o caráter pecuniário. B, a compulsoriedade, letra C, a natureza não sancionatória, letra D, a instituição por lei e letra E, a natureza não vinculada. Bom, meus caros, aqui nós temos uma segregação em cinco alternativas e para nós respondermos nós temos que, sem dúvida alguma, analisarmos o que diz o artigo terceiro. O artigo terceiro diz assim, tributo é toda prestação pecuniária compulsória em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não se constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Ou seja, o artigo terceiro, ele nos destrincha esse conceito de tributo em algumas características ou requisitos. Primeiro, tributo é prestação pecuniária compulsória. Segundo, em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir. Terceiro, tributo não é considerado sanção de ato ilícito. Quatro, tributo é instituído por lei. E, quinto e último, cobrado mediante atividade administrativa vinculada. Desta maneira, diante de todos esses requisitos explicitados pelo artigo terceiro do CTN, vamos nos dirigir para as alternativas e vermos qual deveríamos assinalar. Acompanhe comigo. Tributo, letra A, tem caráter pecuniário? De acordo com o artigo terceiro do CTN, sim. Então, essa alternativa está correta e ela não deveria ser assinalada. Alternativa B, diz compulsoriedade. Se nós pegarmos o artigo terceiro, diz que tributo é toda prestação pecuniária compulsória. Portanto, compulsoriedade é um requisito do conceito de tributo, portanto, não deveria ser analisada ou assinalada. Letra C, diz que tributo não tem natureza sancionatória. Está correta? Diz o artigo terceiro que tributo não constitui sanção de ato ilícito. Então, também não deveria ser assinalado. Bem como a letra D, diz que tributo é instituído por lei. Também correto em consonância com o que diz o artigo terceiro. Por fim, a letra E, que é a que deveria ser assinalada, diz que tributo possui natureza não vinculada. Se nós pegarmos, meus caros, o artigo terceiro, na sua parte final, diz que tributo será instituído mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Desta maneira, a alternativa que deveria ser assinalada é a alternativa E. Voltemos e analisemos. A alternativa E diz que tributo possui natureza não vinculada. De acordo com o artigo terceiro, reitero, diz que tributo é efetivamente constituído mediante atividade administrativa plenamente vinculada, o que faz, portanto, assinalarmos como correta alternativa de letra E. Música Música